Beleza pessoal, muito interessante realmente isso, show de bola, aí tu consegue visualizar na prática o uso disso aqui em um site de verdade, então muito legal mesmo. Pessoal, vamos continuar aqui mostrando uma coisa muito importante agora, antes só mandando um abraço lá para o meu aluno virtual, Rodrigo Nepomuceno lá de Caxias do Sul, aqui pertinho da minha residência em Carazinho, ele adquiriu os cursos do mobile 1, 2 e ganhou o curso de data snap, comecei com data snap, que é pré-requisito, achou bem bacana, certo, muito bem, as aulas são bem legais, intuitivas, muito obrigado então ao Rodrigo Nepomuceno lá de Caxias do Sul, tirando o fato de que ele é gremista, eu sou colorado, mas tudo bem, isso não é o mais importante, um grande abraço para ele, muito sucesso, quem quiser participar dos meus diálogos é só mandar aí um e-mail com a foto e com os vídeos ou assistindo os vídeos, nem que seja do YouTube mesmo, ok, não tem problema, um grande abraço e vamos continuar aqui né, é o seguinte pessoal, tem uma coisa muito importante que eu ainda não falei para vocês, que é o seguinte, para que, vejam bem pessoal, para que, até aqui, se a gente for aqui no CS7 Bootstrap, deixa eu ver aqui, não lembro onde é que está aqui, está em algum lugar, aqui é mobile first, isso aqui pessoal é muito importante, é importante que vocês leiam isso aqui para vocês entenderem o que ele quer dizer com isso aqui, então olha só, no Bootstrap 2, havia opção separada para se trabalhar com dispositivos móveis, já no Bootstrap 3, isso deixou de ser opcional, o que eles fizeram, eles reescreveram então esse projeto para ser amigável com todos os dispositivos móveis desde o início, por isso que isso chama-se mobile first, então desde o começo, então ele já é para funcionar já com o mobile, ok pessoal, isso faz com que o Bootstrap torce mobile first, que é o que ele está dizendo aqui, ok, para garantir a renderização adequada e sensibilidade ao toque, adicione a meta tag viewport, é isso que ele está dizendo aqui mesmo, ok, então vamos lá, já temos que, eu não vou nem ficar digitando, tá pessoal, eu só vou pegar e vou copiar esse cara aqui, para a gente nem precisar perder tempo, deixa eu dar um ctrl c aqui, já vou vir aqui e já vou colocar esse cara aqui dentro, então dentro aqui do meta, vamos colocar aqui o viewport, tá certo? Então isso aqui é muito importante que às vezes o pessoal não se dá de conta, né, por exemplo, essa linha aqui que ao meu ver é mais importante, para garantir a renderização adequada e sensibilidade ao toque, então você deve estar adicionando isso aqui, então, na sua aplicação, então na verdade você deve sempre adicionar isso aqui, ok? E uma outra coisa muito importante aqui, pessoal, é isso daqui, tá, você tem que ler, tem que prestar atenção, olha só que interessante, você pode, está dizendo ali, você pode desativar a ampliação do zoom em dispositivos móveis, adicionando, então esse user scale nu, certo? Com isso, para, então, nessa meta tag do viewport. Isso é o que vai fazer, pessoal, ó, isso aqui desabilita, desativa o zoom, ou seja, usuários só serão capazes de trabalhar com a barca de rolagem. Isso quer dizer, pessoal, que o site que você está criando, a pessoa que vai estar acessando via celular, vai ficar muito parecido como se fosse um aplicativo nativo, que tu fez lá com Android, no Delphi, enfim, com iOS, ok? Claro que ele diz que ele não recomenda isso aqui para todos os sites, tem que ter um pouquinho de cautela, mas se tu quer que ele fique parecido realmente, então, como se fosse um aplicativo, você pode estar desabilitando. Ah, eu criei ele para ser semelhante a um aplicativo mesmo. Não, você pode estar desabilitando, aí o cara não vai poder ficar dando zoom, ele vai ter que usar a barca de rolagem para navegar, enfim, acho que é uma informação importante isso aqui para vocês, tá ok? Bom, feito isso, o que eu vou fazer? O nosso site aqui está salvo, aqui, beleza. Vamos testar isso aqui, vamos testar, vamos salvar todo esse cara aqui. Deixa eu abrir o meu FileZilla aqui. Vamos botar isso aqui, pessoal, eu quero testar isso aqui no celular mesmo. Então, eu já vou botar ele para um servidor aqui. Deixa eu abrir aqui. O FileZilla, eu já vou acessar a minha conta aqui que eu tenho hospedado aí na Amazon e a gente já vai estar usando ele. Só um pouquinho. Aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos lá. aqui. Acessando aqui. Certificado inspirado, não estou bem, vamos ver se ele vai acessar. Ah, beleza. Então, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui acessado aqui, eu vou criar uma pastinha aqui dentro chamada Bootstrap, certo? Que é para a gente poder testar isso aqui. Bootstrap, ok. Está criado aqui a nossa continha Bootstrap aqui. E agora o que a gente vai fazer? Vamos copiar esses arquivos aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos botar aqui. Ah, ele não vai direto botando V. É um pouquinho mais trabalhoso isso aqui, né? Bom, ok. Onde é que está aqui? que dificuldade, meu Deus do céu. Que dificuldade que acessar aqui. Está aqui Bootstrap, está aqui fontes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou copiar todo esse conteúdo para lá. Lembrando, pessoal, o que você precisa levar tudo, inclusive o CSS, tá? Inclusive ali, todo o teu CSS, o JavaScript e tal, para que ele funcione efetivamente, está ok? Então, olha só. Beleza. O que a gente pode fazer agora? A gente pode estar testando ele. Aqui, veja que eu estou aqui. Eu vou pegar esse cara aqui. Ctrl C. E vamos colocar exatamente esse cara aqui dentro. Ctrl V. Só vou tirar a pastinha fontes, porque eu não botei a pastinha fontes. Exemplo 5. Veja que isso aqui já está rodando no meu servidor. Está ok? E, como está rodando no servidor, a gente já pode pegar o celular e testar diretamente no celular. Exatamente isso que eu vou fazer. Deixa eu ver aqui se eu vou pegar aqui um celular aqui. Já vou ativar aqui. Deixa eu acessar. O celular via ter um Weaver aqui. Para estar mostrando para vocês aqui. aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Então, olha só. Deixa eu ver aqui. 872, ok? Vou conectar aqui. Deixa eu botar aqui o... O que que eu fiz, pessoal? Eu fui lá, ativei aqui o 553, ativei aqui, pessoal, outro livro aqui no meu celular. E aqui eu só vou estar executando agora. E ele, vamos lá. Aqui, ó. Já está conectando. Só vou mudar para ele emitir aqui no celular. Beleza. Pronto. Já estou visualizando aqui o conteúdo dele, ok? Beleza. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vamos acessar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou acessar aqui o site. Internet aqui. Tá? E vou acessar aqui. A minha filha usando aqui os shows aqui. Tá? Então, é o seguinte. Eu vou acessar aqui, pessoal. E eu já volto aqui para continuar. Deixa eu dar uma pausa aqui. O que aconteceu aqui. E está aqui, pessoal, já funcionando perfeitamente aqui no celular. Veja que estou aqui exatamente com o celular aberto aqui. Olha só. Internet aqui. Esse seio link lá em cima está funcionando perfeitamente. Posso estar navegando aqui e vendo aqui o site como um todo, tá certo? Veja que eu estou podendo dar zoom, certo? Eu estou podendo dar zoom porque eu não desativei aquela opção, ok? Então, ficou como se fosse um site aqui. Não como se fosse um aplicativo. E sim como se fosse um site mesmo, tá certo? Aqui eu consigo ativar a barra de rolagens e tudo. Tem o meu link aqui embaixo, tá certo, pessoal? Então, funcionando aqui perfeitamente. Aqui é o link lá em cima, né? Beleza pura? É isso. Show de bola. Um grande abraço. Até mais e tchau.